Brother aqui. Muito bem, agora sim o nosso papo de BBB começando ao vivo pra todo o Brasil. E olha, Podriguinho tá bravinho, tá irritadinho e deu uma alfinetada ali na Fernanda. O que que acontece, gente? É treta? É, é treta. Em uma conversa com a Pitel, nessa madrugada, o Rodriguinho desabafou sobre alguns desentendimentos que ele teve com a Fernanda. Abre aspas. Não sei qual o problema dela, mas ela me tratou igual o trato Davi. Não sei o que ela tem e agora não quero mais saber. Não quero ninguém me adulando, mas a gente sabe quando estão nos tratando diferente. Fecha aspas. Ele afirmou que a relação dos dois acabou mudando quando ele opinou a respeito do comportamento da Fernanda dentro do programa. Abre aspas. Ela não quer a gente do lado dela. Ela quer a gente do lado dela falando o que ela quer ouvir. Eu não vou falar o que ela quer ouvir porque eu não acho certo. Eu sou uma pessoa que não se mete se você não me pedir. Fecha aspas. Podriguinho, vai te catar. Não sou. Vai te catar. Você. Não, eu vou ler de novo aqui. Eu sou uma pessoa que não se mete se você não me pedir. Porra, tu te mete em qualquer coisa, cara. Acorda pra vida. Você se mete. O Davi outro dia estava cantando no chuveiro tranquilamente. E aí o Rodriguinho estava conversando lá na cozinha, né? E falando. Nossa, quem que disse que ele canta? Né? Eu vou chegar lá, eu vou perguntar pra ele. Falar, você gosta de cantar? Ele vai responder que sim, eu vou dizer. Então aprende. Duvida que eu faça isso? Ele falou isso na cozinha. E isso tá gravado. Rodriguinho, vá tomar no meio do seu zóio de baixo. Vá pro raio que te lasque. Pelo amor de Deus. Você se mete em qualquer coisa. Eu vou te chamar de Rodriguinho Tetinha. Ó, tá com a teta marcando ali. Porque ele se acha o gostoso, ele tá se achando o Léo Santana, o famoso. Tá preocupado ali. Ai, tá me tratando diferente. Você é um nada, Rodriguinho. Você não canta. Você é chato. Você tem milhares de acusações de agressão contra a mulher. Então pra mim, eu vou falar que você é agressor. Porque uma vez que agrediu, pra mim é agressor. Você é insupotável. E o cara ainda fica querendo ser tratado como estrela dentro do Big Brother. Ah, me poupe, né? Tá faltando um pouquinho de simancol e bom senso pra esse cara. Ele apontou também algumas coisas sobre a Fernanda que pra ele não fecham. E além disso, ele tá incentivando o pessoal parar de passar pano pra ela. Porque eles entendem que é algo da vida e da formação dela. A Pitel, que é ali uma das amigas do Podriguinho dentro do programa. E que é, acho que é o calcanhar de Aquiles dele ali, a pedra no sapato, né? Ela deixou claro que concordou com ele, mas frisou que essa é uma conversa pra acontecer fora do confinamento. Por fim, o Podriguinho disse que sabe ser frio e que não vai conversar com a Fernanda. Você sabe ser frio, Podriguinho? Você realmente sabe ser frio? Ah, você não tem vergonha na sua cara. Isso sim que você não tem. É que a Pitel, ela, como a gente já comenta aqui, né? Ela é tipo uma comentarista de Big Brother, dentro do Big Brother. Ela consegue ali enxergar as situações, perceber o que tá legal, o que não tá legal. Ela sempre fala, logo nas primeiras semanas, ela já tava falando Ah, eu escolhi o time errado, a turma errada, a gente não vai ganhar e tal. Então, por isso que a Pitel e o Rodriguinho também estão meio que se estranhando. Só que, assim, é complicado, né? Porque, assim, o Rodriguinho, como você bem disse, né? Se acha a estrela, tudo. Tá reclamando, né? Do jeito que a Fernanda tá tratando ele. Isso daí também começou com aquela história, né? Ele merece a Pinhorso, sim. Com aquela história de que ele tava conversando com o Bin Laden. Isso acho que foi nessa semana ainda, né? Sobre ele ajudar ali nas coisas da casa, pedir pra fazer as coisas. E aí a Fernanda pediu, ele não gostou. E ele até falou um negócio sobre o Tiaguinho. Ah, não, mas você vai pedir pro Tiaguinho fazer os serviços de casa? Ah, é. Tipo, ah, eu sou o Rodriguinho também. Pô, sem condições, assim. Acho que, se continuar dessa maneira, né? Ele vai se isolando e se isolando é uma chance dele cair no paredão, assim, o mais breve possível, né? Amém! Esperamos isso, porque, olha, tá difícil conviver assistindo essa podridão do Rodriguinho dentro do programa. Realmente, cara chato, insupotável. Espero que a esposa dele esteja metendo muito chifre nele. Acho que é isso que ele tá merecendo. Babaca! Cara babaca! Pelo amor de Deus! Cara babaca! Essa podrigão do Rodriguinho, né? Essa podrigão. Ele é muito babaca, cara. A gente viu aquele discurso escroto dele outro dia. Ai, se fosse minha mulher dando um abraço, eu não olho, eu dava um boxe, né? Espero que você esteja levando chifre, Rodriguinho. Eu espero que seja o maior corno do Brasil, seja você. Porque o cara chato, insuportável, pelo amor de Deus, se achando ali a última bolacha do pacote. Tanta gente mais famosa que ele já entrou dentro desse programa. E lavou, passou, cozinhou, fez um monte de coisa. Gente, é vida normal. Acho que é por isso que ele é flopado. Por isso que ele tá devendo. Por isso que ele não faz sucesso. Porque a pessoa se coloca num pedestal de... Não, eu sou o imaculado. Eu sou o rei. Eu tenho o rei na barriga ali. Não vou... Meus súditos. Me obedeçam. Tadeu, se cuve a mim. Ah, vai pra PQP. Chato. Muito chato. Espero que você esteja levando muita gaia. Merece. Às vezes tem gente que merece levar gaia, levar pé na bunda, levar hate, levar cancelamento pra aprender a ser humilde. Porque esse cara aqui não é humilde, não. Começou moleque na TV brasileira, apanhou de muita gente e deveria ter aprendido o mínimo, que é aprender a respeitar as pessoas. Aprender que você não é o centro do mundo, você não é o centro da atenção. Até porque as pessoas envelhecem. Ele já tá velho, mesmo não tendo idade, ele já tá com o corpo velho. Ele não se cuida, não cuida da voz, não cuida da saúde, tem aquela voz de tio bêbado do karaokê, sabe? Então é complicado. É o tio bêbado do karaokê que não canta. Eu acho que pra terminar, a gente precisava... Vou pedir pra produção, acho que hoje não vai dar tempo, né? De a gente terminar com aquele vídeo dele cantando, né? Quando acordar... Não sei se tem aí, né? Se a produção consegue até... Eu não sei se a gente tem, né? O meme que você fala, né? O quando acordar... É, quando acordar... Nossa, aquele vídeo é ruim, hein? Aquele vídeo é ruim. É importante, né? Pra gente ver, né? A extensão vocal dele e tudo. Pra ele saber também que ele não é a última bolacha do pacote, né? É, também, né? Não sei. Mas olha, a gente vai ver se tem esse vídeo, né? Eu vou pedir pra nossa produção posicionar. Mas pra você de casa não perder nada que tá rolando no Big Brother, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha que é muito importante. Porque a gente tá ao vivo em dois horários, de segunda a sexta-feira, a partir da uma da tarde, também 15 pra sete da noite. Os recortes estão disponíveis ao longo de todo dia aqui no YouTube. Pra rever esse programa, é só você acessar a aba de ao vivo, tá? Mandar um beijo aqui pro pessoal que tá acompanhando. A Gessina Rodrigues falou que eu enrolo muito, que a gente enrola muito, que ela não consegue assistir. Mas volta pro começo, pega no comecinho, que tem bastante fofoca que a gente contou aqui. Mas obrigado pela sua participação. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu joinha. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e tchau. 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 Amém.